Os Estados Unidos anunciaram que vão priorizar o Brasil como próximo país a ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Na prática, isso representaria uma mudança na posição do governo americano que no ano passado tinha defendido a entrada primeiro de Argentina e Romênia nesse organismo que é conhecido como o Clube dos Países Ricos. A decisão do governo Trump vem depois de o Brasil fazer uma série de concessões aos Estados Unidos no ano passado. Entre os acenos feitos pelo governo brasileiro estão a eliminação de visto para americanos que visitam o país, a renúncia ao tratamento diferenciado que o Brasil tinha em negociações da Organização Mundial do Comércio e, mais recentemente, o apoio à ação militar dos Estados Unidos que assassinou o general iraniano Qassem Suleimani no Iraque. Mas o que exatamente o Brasil vai ganhar se entrar para a OCDE? Tem desvantagens também? Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e hoje vou falar de três benefícios que o Brasil pode obter e de três desvantagens que fazer parte dessa organização pode trazer para o nosso país. Para isso, eu conversei com o embaixador Carlos Márcio Cozendei, representante do Brasil na OCDE, economistas e especialistas em relações internacionais. Vamos lá! Primeiro, o que é OCDE? Essa organização com sede em Paris foi criada em 1961 e reúne 36 países, a maioria economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. A organização é vista como o clube dos ricos, apesar do ingresso nos últimos anos de vários países em desenvolvimento. Chile e México são, atualmente, os únicos representantes da América Latina. A OCDE é conhecida por defender a democracia representativa e a economia de mercado. É também um importante local de produção de pesquisa para melhorar políticas públicas. Para entrar, o país precisa comprovar alinhamento com alguns dos princípios da OCDE, demonstrando, por exemplo, compromisso com a responsabilidade fiscal e o combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Com o apoio americano, o Brasil agora precisa garantir o aval dos demais membros da organização, principalmente países europeus, porque a decisão tem que ser por consenso. Se conseguir essa chancela ao início do processo de entrada, o Brasil vai passar a ser avaliado por comissões da OCDE em diversos quesitos, como meio ambiente, saúde e economia. Todo esse procedimento pode levar de três a cinco anos. Agora, vamos ao que interessa. O que o Brasil ganha se finalmente entrar para a OCDE? Para especialistas com quem eu conversei, o ingresso do país na organização funcionaria como uma espécie de selo de qualidade na economia, o que potencialmente pode atrair investimentos e melhorar a nota do Brasil em consultorias de risco que avaliam o quão seguro é transferir dinheiro para os países avaliados. Vários fundos de investimento estrangeiro também têm regras internas que dificultam aplicar recursos em nações que não integram a OCDE, por exemplo. Por isso, a entrada no clube dos países ricos pode significar novas oportunidades de negócios e de obter empréstimos internacionais a juros mais baixos. Teoricamente, o investidor estrangeiro pode olhar e falar, olha, o país, o fato de ele estar associado já aqui na OCDE, já cumpriu uma série de inquisitos, digamos que em vez de eu observar a própria OCDE, já está cobrando aqui do país, certo? Então, nesse sentido, acho que pode ser uma vantagem. O segundo benefício de ingressar na OCDE diz respeito a políticas públicas. A organização tem um corpo técnico de grande qualidade que produz pesquisas sobre políticas públicas em várias áreas, como saúde, educação, saneamento básico, entre outras. Esses estudos orientam ações domésticas dos países membros e o Brasil poderia utilizar isso para desenvolver estratégias para melhorar seus indicadores sociais e econômicos. O embaixador Cozendei explica que a principal função da OCDE é justamente identificar as melhores práticas políticas públicas. E seria uma vantagem para o Brasil ter acesso a essas informações, trocar experiências com os outros países e ter a sua própria política avaliada por especialistas de peso. Além disso, como país membro, o Brasil poderia influenciar a decisão sobre as áreas que a organização deve priorizar nas suas análises. Ou seja, se o país quer focar investimentos em educação na primeira infância, por exemplo, pode eventualmente pressionar por pesquisas e avaliações de políticas públicas nesse setor O aspecto mais vantajoso de fazer parte dessa organização é poder participar dessas discussões de uma forma mais direta e como membro efetivo. A questão é que o quanto um país de menor porte e com problemas efetivos vai ter efetivamente uma voz ouvida ou vai ter uma chance, uma voz própria de se portar e de se colocar nesse debate. Não basta ser membro, você tem que ter uma determinada estatus e daí a importância dessa confiança que é atribuída pelos outros estados naquilo que você tem a dizer, que muitas vezes as pessoas chamam de soft power A terceira vantagem que eu vou detalhar aqui é ter voz em discussões que definem padrões internacionais Vou explicar. Por incluir alguns dos países mais poderosos do mundo, as resoluções adotadas pela OCDE acabam se tornando referência internacional e até padrão de comportamento exigido para acordos e empréstimos internacionais Ao fazer parte da OCDE, o país membro passa a ser visto como cumpridor dessas normas ou melhores práticas Ao mesmo tempo, tem a oportunidade de participar das discussões que definem esses padrões podendo eventualmente evitar recomendações que seriam prejudiciais ao país O embaixador Cozendei explicou que é importante ter algum controle na formulação desses padrões e poder direcionar essas decisões para evitar práticas que não interessam ao Brasil A OCDE pode, por exemplo, recomendar que não sejam importados pelos países membros produtos produzidos em áreas com alta taxa de desmatamento ou produtos considerados altamente poluentes O Brasil pode ou não ter interesse em fixar essas recomendações e, como membro, poderia influenciar nesse debate Agora que vocês já sabem quais são as vantagens, eu vou falar de três desvantagens em aderir à OCDE Primeiro ponto, contribuição econômica Fazer parte desse clube não sai de graça Se o Brasil conseguir entrar na OCDE, vai passar a ter que contribuir anualmente para o orçamento dessa instituição Há contribuições obrigatórias que levam em conta no cálculo o tamanho do PIB do país e outras que são voluntárias A contribuição anual do México, por exemplo, é de cerca de 5 milhões e 500 mil dólares É razoável estimar que o Brasil, que tem um PIB maior, vai ter que contribuir mais que o México No caso dos Estados Unidos, o maior financiador da OCDE, a soma ultrapassa 80 milhões de dólares Se o Brasil iniciar o processo de entrada na organização, as práticas do nosso país em diversas áreas vão ser analisadas por comissões temáticas Os custos de todo esse processo de aprovação, que pode durar até cinco anos, também são arcados pelo Brasil Ou seja, entrar para a OCDE trará gastos para o nosso país, embora alguns especialistas avaliam que eles seriam compensados por possíveis futuros retornos econômicos Segundo ponto, falta de flexibilidade para gerir a economia No processo de negociação para entrada na OCDE, o Brasil vai ter que demonstrar que aderiu a grande parte das recomendações para diferentes áreas, sobretudo a macroeconômica Na prática, fazer parte da OCDE vai limitar o raio de ação do Brasil na economia, porque a instituição defende intervenção mínima do Estado e a liberalização do fluxo de capitais Controle sobre a entrada e saída de dinheiro no país já foi usado pelo governo para conter, por exemplo, os efeitos da crise internacional de 2008 O professor Nelson Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV, explica que o Brasil aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para reduzir a entrada de dinheiro especulativo Ou seja, recursos que não visavam investimento de longo prazo e que podem sair, de repente, do país, causando quedas na bolsa e altas do dólar frente ao real A OCDE é contra esse tipo de prática, contra controle sobre importações e taxação de câmbio, mesmo em momentos de crise O Brasil tende a usar menos esse tipo de instrumento, com Paulo Guedes à frente da economia do país Mas eles já foram utilizados para superar momentos de turbulência no passado Quando você está na OCDE, você tem que obedecer, como falei, certos padrões E aí você, por exemplo, não vai poder nem colocar nenhum controle em relação ao fluxo de capitais Quer dizer, se em algum momento do país você tiver algum ataque especulativo O Brasil não vai poder fazer nenhum tipo de medida, vamos dizer, mais radical Eu estou falando assim, você colocar uma taxação, alguma coisa assim Ou se você quiser evitar uma valorização muito grande da moeda e quiser colocar uma taxação na entrada de recursos Essa é uma coisa que vários países já fizeram, países asiáticos, Coreia, Chile, todo mundo fala que é um país tão liberal O uso, o controle de capitais Outros países já fizeram e isso dá uma estabilidade maior para a taxa de câmbio, que é uma coisa importante para nós Do ponto de vista macroeconômico Último ponto, renúncia ao tratamento diferenciado na OMC Não foi nada barato arrancar o apoio dos Estados Unidos Para alguns analistas, os ganhos com a entrada na OCDE podem não compensar as concessões que o Brasil teve que fazer Uma dessas concessões foi a renúncia ao tratamento diferenciado como país em desenvolvimento Nas negociações da Organização Mundial do Comércio O tratamento diferenciado prevê benefícios para países emergentes em negociações com nações ricas O Brasil tinha, por exemplo, prazos mais longos para cumprir determinações e uma margem maior de manobra para proteger produtos nacionais E esse é o principal problema, porque a gente tinha uma série de vantagens A gente tinha em termos de compra de produtos com conteúdo local por parte do setor público Uma série de diferenças tarifárias que a gente tinha na OMC por ter um status mais em desenvolvimento E que a gente abriu mão para entrar na OCDE E a gente abriu mão para praticamente não ter nenhuma garantia do outro lado Isso pode prejudicar muita gente lá do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da indústria, do próprio processo de desenvolvimento Além do impacto direto nas futuras negociações comerciais brasileiras, essa decisão afetou a relação com países dos BRICS Grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul Isso porque agora essas nações vão acabar sendo pressionadas também a abrir mão do tratamento diferenciado E a Índia já estaria retaliando o Brasil, segundo o professor de Relações Internacionais da Universidade de Birmingham, Marco Vieira A OMC ainda já vetou outro dia a nomeação do embaixador brasileiro para negociar questões na área de pesca E foi um veto, agora pelas análises que saíram há pouco tempo, foi ligado exatamente a essa negociação entre os Estados Unidos e o Brasil Pela entrada no OCDE Então, quer dizer, o Brasil está se isolando com parceiros aí do Sul, do Sul global, as economias emergentes como a Índia Essas foram as vantagens e desvantagens para o Brasil de entrar na OCDE Eu vou ficar meio sumida por um tempo porque eu vou entrar em licença maternidade Mas logo logo eu volto para o YouTube da BBC News Brasil Até mais E a gente vai começar weekly E a gente vai sair e não vai sair RELAÇÃO 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 RELAÇÃO